O que é o fim? A presença de Deus está aqui E a todos os três amigos, o que vai para adorar Nosso Deus dos ponte, você obedece a neste lugar Viu a pobreza, sou vizou e vizou Que poder armado e kira-lindo, não teve alteração A orelha é chute, a rede de um povo de volta é um zero No ar, o ar, o ar, o ar Fugindo nossa fé, que Deus deve fugir